Bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje nós abordaremos a integração do Redmine com o serviço de e-mail. São três maneiras de usar. A primeira maneira são as notificações, onde quando eu estou como autora da tarefa, como responsável, como observadora, eu recebo quaisquer alterações dela no meu e-mail. A outra é a criação de tarefa via e-mail, que é quando a gente configura um endereço de e-mail para que ele esteja vinculado a um projeto no Redmine e toda vez que alguém envia uma mensagem de e-mail para este endereço, automaticamente essa mensagem se torna em uma tarefa dentro daquele projeto no Redmine. E a terceira é a comunicação com o cliente, que acontece com um usuário externo à equipe e a gente pode usar o recurso de owner e-mail ou coptool para se comunicar com ele, para dar devidos encaminhamentos, tá? A gente vai ver então aqui cada um dos modos. O primeiro, então, das notificações, é sempre importante que a gente, lá na minha conta do nosso usuário no Redmine, a gente verifique como estão as nossas notificações por e-mail. No meu caso aqui, está configurado para que eu receba notificações somente de tarefas que eu observo ou que eu esteja envolvido. Envolvido aqui quer dizer que eu sou a autora, a criadora da tarefa ou que me colocaram como responsável na execução dela, tá? Lembrando que também está marcado que eu não quero ser notificada das minhas próprias modificações. Então, caso tenha sido eu que fiz uma alteração na tarefa, inseri um comentário, uma nota, alterei uma propriedade, eu não vou ficar recebendo isso no meu e-mail, tá ok? Ok? Beleza. Então, aqui a gente tem um exemplo onde o usuário Jéssica Cardoso está criando uma tarefa, então, para a fulana da Souza, tá? Ela que, no caso, tem um serviço de e-mails do Gmail e ela, então, vai receber a notificação dessa tarefa aqui que está sendo criada para ela. Como que vai chegar isso na caixa de e-mail dela? Então, assim que essa tarefa for concluída, né, aqui a descrição, o título, o tipo de tarefa, data de início, data prevista, ela vai receber assim no e-mail dela a tarefa. Então, no título vai constar aqui o projeto onde essa tarefa foi incluída, né, o tipo de tarefa, o número dela, cada tarefa é gerado um ticket, o status da tarefa aqui que é nova, no caso, e o título desta tarefa, tá? No campo a seguir, a gente vai ter sempre um cabeçalho, dizendo aqui, então, no nosso caso, está programado para que seja o nome da unidade, e, então, dizendo o que aconteceu nessa tarefa, qual é a questão que eu estou recebendo a notificação. No caso aqui, justamente, a tarefa foi incluída por Jéssica Cardoso aqui e ela está no meu nome, tá? Então, quando chega pela primeira vez, ela chega desse jeito, tá? Então, aqui, para futuras alterações que acontecerem nessa tarefa, o e-mail sempre vai ser assim, tá? A única mudança vai estar nesse campo amarelo, indicando a alteração. Agora, o verde, por exemplo, vai vir sempre, então, com o título, as propriedades da tarefa e a descrição dela, porque a descrição é uma coisa que, é um campo que não requer alterações contínuas. Você está descrevendo o que precisa ser feito na tarefa e aquilo dele fica fixo, praticamente. O que vai tendo novas informações são as notas, as alterações, tá? E aqui embaixo, então, no rodapé, é justamente a justificativa desse e-mail na sua caixa de entrada. Você recebeu essa notificação, o que você se inscreveu ou está envolvido nela. Para mudar suas preferências de notificação, por favor, clique aqui, que é para ir lá naquela tela do Minha Conta, tá ok? Então, aqui é a tarefa criada dentro do Redmine, então, vejam só, ela é do tipo produção de relatório, o ticket dela é o 3251, aqui está o título, dizendo que ela foi adicionada por Jessica e atribuído para fulana. Está aqui a descrição da tarefa, certo? E aqui já consta um histórico dela, né? Então, a fulana já chegou na tarefa, já editou, inseriu uma nota dizendo que ela está ciente, que ela vai procurar fulano se for necessário. A autora da tarefa, que sou eu, depois veio aqui e fez uma inserção de teste, disse uma informação nova para ela, que tem aí uma mudança no jogo, por favor, não se esqueça de tal coisa, tá? Então, essas alterações aqui, essas atualizações que constam no histórico, a fulana da Souza, que está como responsável, ela vai estar recebendo no e-mail dela, né? Então, vejam só, está aqui, ela recebe também no e-mail dela aquele mesmo design, o mesmo template de e-mail com a diferença desses campos aqui, que são os campos dizendo que dessa vez a tarefa foi alterada, né? Não foi incluída, foi alterada por Jessica. E o que aconteceu? Teste de nota, que é a mensagem que eu escrevi lá na tarefa, né? E aqui o padrãozinho, ok, a descrição da tarefa, o título que não muda, tá? Outra notificação, porque a Jessica fez outra inserção de nota, beleza, chega no e-mail também, né? Então, essa aqui chegou a dois minutos, essa aqui é a um minuto e por aí vai, tá? Feito isso, fulana da Souza foi lá e escreveu na tarefa que ela estava com uma dúvida sobre tal coisa e se poderia ser esclarecida. Vejam só, então, que a Jessica, autora da tarefa, recebeu, então, lá no seu Outlook, no seu e-mail, essa informação aqui da fulana, então. Dizendo que dentro desta tarefa aqui, houve uma alteração por fulana da Souza, que é qual? Essa nota que ela escreveu, tá? Vejam, então, aqui agora o seguinte, o que vai acontecer aqui? Se a Jessica resolver responder essa nota no próprio e-mail, ela pode, beleza? Ela optou por, ao invés de ir lá na tarefa do Redmine, clicar em editar e inserir uma nota lá dentro da tarefa, ela optou por responder no próprio e-mail. O que vai acontecer aqui nesse caso? Ele vai dialogar com a tarefa aqui. Então, ele vai enviar essa mensagem aqui da Jessica, tá vendo? Foi para Redmine Sead, o e-mail do Redmine. Ele vai enviar lá para a tarefa, então, vai constar agora no histórico como se tivesse sido inserido uma nota nova. O ônus disso, né, é que essa nota vai vir com um visual não muito agradável, porque ela vai copiar, né, vai colar tudo aquilo que constava aqui nesse e-mail, tá? Sendo que o que a gente gostaria mesmo, o foco aqui, seria só essas cinco linhas aqui, tá? Então, quando a gente responde por e-mail, tem esse ônus de ter uma poluição visual aí, mas é essa comunicação que ele está fazendo. Ele está transformando em nota, né, para centralizar a comunicação na tarefa, aquele e-mail que foi respondido vinculado àquela tarefa, tá bom? E vejam só, a fulana também da Souza vai receber no seu e-mail, então, que foi adicionada uma nota lá na tarefa, né? E essa nota, claro, vai vir com o corpo todo da nota também lá para o e-mail dela, tá bom? Sendo que embaixo aqui, quando acabar o e-mail, né, se você fizer a barra de olagem, vai estar aquela parte verde ali da descrição normal, do título e tudo mais, né? Ele colou a nota mais recente, tá bom? Beleza. Além do autor da tarefa e do responsável, quem está atribuído, você também pode receber notificações como observador, tá? Então, se por algum motivo você está ali indiretamente envolvido na tarefa, você precisa observá-la, você pode ser adicionado como observador a qualquer tempo. Tanto, clicando na estrelinha para ser adicionado e constar aqui na lateral como observador, se for o caso de ser retirado, é só clicar na lixeira, mas isso, então, também enviará e-mails para você. Então, uma vez adicionada a pessoa, qualquer nota que vier a ser inserida, né, fiz aqui uma nota de teste, né, esse observador vai receber no seu e-mail tranquilamente o mesmo formato de e-mail como todos os outros usuários que são autores e atribuídos, constando aqui o que aconteceu na tarefa, tá ok? Beleza. Agora, o segundo modo, a gente vai para a criação de tarefa via e-mail, tá ok? Como que isso acontece, então? O e-mail é configurado, o endereço de e-mail específico é configurado para trabalhar vinculado a um projeto no Redmine. Aqui, no caso, a gente vai fazer o teste com o ti.sead.unb.com, que é o e-mail lá da coordenação da TI, que tem esse projeto deles no Redmine, onde, então, uma vez que a gente envia uma mensagem de e-mail para a ti.sead, isso se transforma em tarefa e cai lá para eles dentro desse projeto, tá ok? O que vai acontecer aqui, então? O Daniel, então, vai enviar um e-mail para o ti.sead.unb, dizendo que ele está com um problema de cadastro do usuário dele no Moodle, boa noite, não foi cadastrado, tem alguma previsão e tal, ele está enviando, então, para esse endereço. Enviou? Tcharam! Tarefa criada lá no Redmine. Como que ela vai aparecer e constar no Redmine? Primeiro, ela vai constar num tipo de tarefa específico, que no nosso caso aqui é o tipo de tarefa recebido, né? Então, ela vai sempre cair nesse tipo de tarefa. Ela gera um ticket, então, agora é o número 3343, e ela vem sempre atribuída a uma pessoa designada, que, então, a partir dessa pessoa, ela que vai delegar, que vai dar a condução ali dessa tarefa dentro da equipe, tá? Então, aqui no caso, é o Marcelo Antônio Marota. Ok. Outra informação importante é, a tarefa nesse caso, ela foi adicionada por quem? Adicionada por um usuário anônimo, porque o Daniel, ele não é da equipe, ele não está cadastrado dentro do Redmine, então, ele vem ali com ponto de interrogação, ele não tem uma fotinha no sistema, mas a gente, que é da equipe, que precisa, então, ter um diálogo com esse solicitante, vai vir aqui preenchido automaticamente o owner e-mail, tá? do daniel.junior.aluno.nb.br, tá? E aqui embaixo, então, a descrição, ó, o corpo do e-mail dele, tá? Com as informações que eu preciso pra dar continuidade, então, a essa tarefa pra delegar, pra passar pra frente dentro da minha equipe de trabalho, tá ok? Ok? Beleza. Uma vez criado, então, essa tarefa, vai ser enviado um e-mail lá pro Daniel com a informação padronizada, que no caso aqui é obrigado por nos encaminhar sua demanda no prazo de três dias úteis, a gente vai retornar, tá? Então, o Daniel vai receber lá na caixa dele esse título dessa mensagem, né? Um colchete, aqui é o nome da unidade, o projeto, o ticket, o título, que é o mesmo título do qual ele colocou no título do e-mail, e o e-mail que ele vai receber vai vir do Redmines SEAD, tá? Então, ele vai receber essa mensagem aqui na caixa dele, tá ok? Avisando ele que a gente recebeu, que o e-mail dele foi transformado numa tarefa, tá? Aqui, eu só quero chamar a atenção pro seguinte. Uma vez que a gente já aprendeu que ao fazer uma mensagem de e-mail e enviá-la pra este endereço este e-mail se o Daniel responder embaixo do e-mail que ele enviou antes, por exemplo, cobrando, dizendo olá, temos alguma notícia sobre o meu cadastro, o que vai acontecer? Vai ser criada uma nova tarefa. Então, lá pro sistema, ó, vão ter duas tarefas criadas, como se elas fossem distintas, tá? E vai vir com o título de e-mail da segunda tarefa, porque quando a gente responde um e-mail, ele adiciona no título RE dois pontos, né? Então, vai vir desse jeitinho. Assim como se a gente estivesse encaminhando pro TI.CA de aparecer aquele ENC, dois pontos. Então, ele tá só pegando o título do e-mail e transformando em tarefa, que é o padrão. Então, tá sendo criada duas tarefas aqui. Então, muita atenção pra essa coisa de responder e-mails que foram enviados pro e-mail configurado pra virar tarefa no Redmine, tá? Ele vai só criando tarefa, tá ok? E vejam só, o Daniel aqui no caso vai receber um outro e-mail de um outro ticket com o título novo da tarefa dele dizendo obrigado por nos encaminhar sua demanda no próximo 3 dias e retornaremos seu pedido com mais esclarecimentos, tá ok? Uma outra coisa é quando eu, então, envio um e-mail uma mensagem de e-mail pra um endereço que tá configurado pra virar tarefa no Redmine e eu envio pra uma outra pessoa também eu coloco vários destinatários o que vai acontecer? Se essa pessoa tiver cadastrada no Redmine ela vai ser incluída como observadora, tá? Então, uma vez que o Daniel envia essa tarefa aqui pro núcleo de divulgação que tem um e-mail, esse e-mail aqui que cai lá no núcleo de divulgação do SEAD e o Breno faz parte do SEAD ele é um servidor que tá cadastrado dentro do Redmine o Breno vai aparecer como observador da tarefa ele vai ser um usuário adicionado nessa condição, tá? Vejam também um exemplo aqui de quando a gente envia um e-mail pra várias pessoas então ela vai se transformar numa tarefa lá no Redmine, ó adicionado por Letícia Lopes atribuído pra fulano todos esses aqui vão constar como observadores ó, então essa tarefa foi criada e todos estão como observadores uma vez que alguém for lá responder o e-mail né, da responder a todos ele vai tá fazendo o que? criando uma nova tarefa dentro do Redmine com os outros como observador então pronto, ó vai ter o res aqui, dois pontos foi criada uma nova tarefa agora adicionada por essa outra pessoa com os outros observadores aqui na lateral então muita atenção a isso tá ok? beleza, agora a comunicação com o cliente que é o terceiro modo ali como a gente faz o uso do owner e-mail dentro da nossa tarefa pra dar comunicados e etc vejam só o seguinte uma vez que o Daniel recebeu aquela mensagem né, obrigada por nos encaminhar a sua demanda se ele responder dentro desta mensagem que foi criada pelo Redmine vinculada à tarefa como tá acontecendo aqui ele colocou boa tarde entrei contato com essa assim que me enviar o documento vou encaminhar pra vocês ele tá lá no Outlook dele ele respondeu isso vejam só isso vai para o Redmine tá? e vai pro Redmine então vai fazer esse casamento aqui e vai constar lá no histórico da tarefa tá? então a equipe que tá trabalhando lá na tarefa ela vai ver essa mensagem do Daniel em forma de nota no histórico da tarefa tá ok? pra gente que tá dentro da equipe e precisa se comunicar com o Daniel e mandar uma mensagem pra ele um andamento a gente vai em editar tá? na nossa tarefa a gente percebe então o owner e-mail que tá com o endereço dele e na hora da gente digitar a mensagem apresenta o Daniel já verificamos a gente vai estar providenciando lá 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 a gente habilita essa caixinha aqui ó label support checkbox tá? da mesma forma se tivesse aqui um copy to tivesse outros endereços aqui que a gente entendesse como cópias a gente ao habilitar essa caixinha aqui a gente ia estar enviando pra esses endereços de e-mail uma mensagem tá? se você não habilitar aqui não vai ser enviado pra pessoa tá? então se tiver vazio inclusive não tiver aparecendo nada aqui pra você é porque não tem um owner e-mail escrito então você tem que dizer quem é esse cliente essa pessoa inserir o e-mail aí enviar salvar depois você volta aqui e já vai estar aparecendo a caixinha aí você habilita pra digitar sua mensagem tá? então vejam a diferença aqui embaixo ó eu esqueci de habilitar então essa mensagem aqui ela não foi enviada pro Daniel ela tá ali dentro da tarefa pra equipe que tá trabalhando que vai ficar ciente o autor vai receber a notificação enfim quem tiver envolvido como observador e tudo agora pro Daniel só vai quando eu habilitei a caixinha e portanto aparece debaixo da minha mensagem e-mail ascend to support client tá? então atenção aqui pra certificar né? que às vezes o cliente tá lá não recebeu feedback é porque não foi habilitada a caixinha tá? que você achou que tinha enviado e aí vejam só o Daniel ó ele recebe um e-mail numa condição muito mais limpa sem aquele template todo aquelas informações todas né? e ele recebe dentro daquele próprio e-mail que ele já tinha inclusive se comunicado com a gente tá? então aqui ele é um e-mail limpo que vai só com a mensagem né? a mensagem que eu escrevi tá? que vai ser remitido pelo Redmine e é isso tá? então aqui por exemplo essa mensagem aqui prezado Daniel chega sim no e-mail dele né? então esse só vem essa caixinha aqui e é importante se a gente não tiver uma assinatura configurada lá na configurações gerais que a gente sempre assine as nossas mensagens e coloque o nosso nome porque para o e-mail lá no Daniel ele não vai saber não vai tá meu nome lá né? esse atualizado por Jéssica Cardoso ele tá no Redmine mas ele não tá no e-mail no e-mail ele recebe do remetente redmine.sead tá? então se não tiver uma assinatura configurada a pessoa fica até perdida tipo qual o contexto? quem? quem foi que falou comigo? quem tá perguntando isso? ou algo assim tá? então mesma coisa aqui o Daniel então responde que ótima notícia excelente obrigado e a mensagem dele então vai lá também pro Redmine e entra lá na tarefa como uma nota tá ok? espero então ter esclarecido são três modos muito interessantes de configuração e até a próxima tá ok? 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 tá ok?